As aplicações podem acontecer no 4G que não precisa esperar o 5G, mas qual é o grande diferencial do 5G? Olha, o 5G ele vai trazer além da capacidade maior, da velocidade mais alta, ele vai trazer também uma latência muito mais baixa do que a gente consegue entregar hoje com sistemas em cima de 4G de LTE. Para você ter uma ideia, hoje no LTE a latência varia entre 20, 30, 40, 50 milissegundos e com o 5G ela vai ser baixa em casa de pouquíssimos milissegundos, 1, 2, 3 milissegundos. E essa baixíssima latência que vai possibilitar novas aplicações para a indústria, por exemplo, automação industrial, controle remoto de maquinário pesado, esse tipo de coisa. Então é a baixíssima latência o grande diferencial e a grande oportunidade de novos negócios para as operadoras em cima do 5G direcionados para a indústria. É o que vocês estão demonstrando aqui. Exatamente, a gente tem aqui, só para demonstrar o impacto da latência, a gente tem um robozinho que ele está funcionando da seguinte forma, ele só tem um eixo, então para parar em pele ele precisa mandar informações para a rede, é o jeito que a gente está simulando e receber essas informações de volta. E quando você deixa a latência muito baixa, ele consegue se equilibrar, ele está em cima de um eixo único. E quando você aumenta a latência, ele começa a perder o equilíbrio, vai, vai até que ele cai. Então essa é uma demonstração simples aqui, mas só para mostrar o impacto da latência, do tempo de atraso nas aplicações. Se a gente fosse comparar com 4G, tem como dar um exemplo? Por exemplo, é o jogo na televisão, isso interfere? Eu vou tirar um exemplo de game então, vai em cima de game em móvel. Se você tiver um jogo de realidade virtual, por exemplo, rodando em cima de uma plataforma com alta latência e a outra pessoa do outro lado, seu adversário, estiver rodando em cima de uma plataforma com mais baixa latência ele vai conseguir ganhar de você, porque você vai ter um tempo de resposta naquele jogo bem mais alto do que o seu oponente. Então esse é mais ou menos o efeito que a baixa latência vai trazer nesse tipo de aplicação.